O mais importante não era o meu aniversário, foi casualidade. O mais importante era nós sairmos daqui na mesma posição e a dependermos de nós. Foi um jogo muito difícil, como prevíamos, estávamos a jogar num campo muito difícil contra uma excelente equipa, contra um excelente treinador e fizemos o jogo que tínhamos que fazer.